O primeiro para a mesa, a diretora do trabalho, os senhores vereadores, o primeiro a todos que estão presentes aqui, especialmente os agentes comunitários de saúde, que está representado nesse programa, com um número expressivo de presenças. O primeiro para aqueles que nos acompanham, eu sou um externo desta casa, também das redes sociais, principalmente Facebook, a todos os ouvintes e os que estão nos ouvindo para a ATSLFM, nosso cordial comum. Srs. vereadores, quero dizer que esta sessão será importante para apreciar outras matérias que estão já em apreciação há algum tempo, e hoje vai ser submetido a votação. E nós temos aqui os agentes de saúde, um bom número representando, e temos um projeto de lei que tem a ver com o programa de agentes comunitários de saúde aqui do município de Saireira. Então, o projeto de lei de 02-2019, que é o convívio do chefe do poder executivo, que dispõe sobre o PIB salarial dos agentes de contato às entremias integradas no quadro de setores municipais de Saireira. Então, os senhores vereadores que já comentaram sobre esse projeto de lei, hoje vai ser feita a primeira votação, e tenho certeza que será do lado. Hoje, nós estamos com um quadro, realmente, mínimo, né? Três vereadores faltaram, e tínhamos seis vereadores para aprovar esse projeto, precisando de ter os seis votos garantidos. Se algum vereador não votar, a matéria é aprovada. Então, hoje, justamente porque três vereadores se ausentaram da sessão. Mas, acredito que, pelo que eu tenho escutado, os senhores vereadores, o voto é favorável pela aprovação, e a gente espera, sim, contribuir também com esses servidores, que são extremamente importantes para qualquer município. principalmente, para nós, nós temos um quadro de agentes comunitários de saúde, que parece que tem 35 pessoas, se não me engano, né? Então, você tem um programa, tem 35 pessoas que compõem esse programa, como agentes comunitários de saúde, e estamos em todas as localidades do município. Então, eu sempre disse, em requisito do vereador Marão, o programa, os agentes de saúde, esses agentes comunitários de saúde, nós vamos estar em todas as casas do município, com as políticas do governo municipal, através do programa agentes comunitários de saúde. Então, é um programa maravilhoso, a atuação dos agentes de saúde também, uma atuação importante para prevenção. Nós precisamos cuidar muito da prevenção. Quem se previne, é o investimento. E quando se investe menos, o município gasta menos, o governo gasta menos. É um programa importante. Não estou falando essas palavras para ser acabado, para que os senhores e senhoras fazem parte do programa. Não somente os agentes comunitários de saúde, mas também os agentes de edemias. Se nós não temos grandes problemas aqui no município, é porque esse pessoal está trabalhando, e a gente precisa reconhecer isso. Porque, muitas vezes, a gente passa a vida inteira trabalhando, o próprio sim, sendo muitas vezes um bom funcionário, que é a obrigação de todos vocês. mas, o reconhecimento das pessoas nem observam que a gente trabalha. É como se a gente nem existisse. Na hora que falta, aí todo mundo percebe, né? Outro dia, alguém disse para mim assim, você quer saber se você faz falta? É quando você faltar. Porque quando você falta, né? Quando um funcionário falta no ambiente, e ninguém percebe que ele faltou, é porque ele não faz falta. Pode repetir. Eu não faço falta, não. Ele faltou, e ninguém percebeu que ele faltou. Não faz falta na ideia do humano. Mas, quando alguém é percebido que está fazendo mal, é importante. Quando chega alguém que diz a mim, olha, o agente de saúde precisa passar na minha casa. Ele, particularmente, fica contente, porque ele está percebendo que o agente comunitário de saúde é importante. Se não fosse importante, ele dizia, para mim, tudo faz. A sociedade diz, para mim, tudo faz. A sociedade diz assim, nós queremos os agentes comunitários de saúde visitando as nossas casas. Porque naquela visita, naquela conversa, vai circular muita informação e muita coisa vai se resolver a partir daquela visita, a partir daquele diálogo. Então, eu sou admirador do programa de agentes comunitários de saúde. E, o que quer dizer para muitos que não sabem, eu fui agente comunitário de saúde aqui em Saída. Agora, eu durei muito pouco tempo. Eu acho que eu durei, sei, uns quatro meses, cinco meses. Porque esse programa foi implantado nessa ideia em 1992. O prefeito da época era Tadinho, José Andrade Neves, e foi feita a seleção de agentes comunitários de saúde. Eu fiz o curso, não cheguei a ir para a comunidade visitar as pessoas, porque eu fui à troca de prefeito. Em 92, se elegeu a Everard desde a rua. Quando a Everard se elegeu naquela época, em 1993, como fosse, eu estava fora do programa. Entendeu? E fui colocado para fora do programa. E como eu gosto muito de uma boa briga, eu parti para brigar. Para ficar no programa. Mas, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ficaria no programa, ou ficaria no atendimento ao sindicato. Eu teria que decidir. Não sei agora, mas na época você não podia ter um vídeo com a agente comunitário de saúde. E um vínculo em outra coisa. E eu, como adversário daquela época, aí sim, que a lei tem que se cumprir, né? Tem que se cumprir a lei com a ação de brigar. Então, eu parti para brigar, mas eu vejo o programa como um programa muito importante. Muito importante. E eu digo, mais que importante, necessário. Principalmente, nos tempos que a gente vive hoje. Esse programa é maravilhoso. Feito essa saudação aqui a todos os agentes, né? Tanto o Comitário de Saúde quanto o Guilherme Bias. Eu quero apresentar também aos seus vereadores o projeto que eu estou procurando nessa casa. Principalmente nesses dias que estamos observando tanta coisa pelas vítimas, as diversas vítimas. Tanto as mulheres sendo torturadas, exploradas, né? Tanto o feminicídio está acontecendo no Brasil. Quantos problemas as mulheres têm enfrentado? E eu defendo que é preciso enfrentar essa situação de frente. De frente. Começa na formação das crianças. Começa na escola. Então, eu estou propondo nessa casa um projeto de lei que vai ter o número 001. Que vai estabelecer diretrizes para ações que visem a valorização de mulheres e meninas. E a prevenção e o combate do machismo pela rede municipal em cima. A gente precisa formar, não é? Esses nossos jovens. Sabendo exatamente dos valores que precisamos defender nessa sociedade. Como foi o professor aqui em Piranha, na sociedade da União. Esse fundamento. Então, o que é que tem nessa lei? Eu gostaria de compartilhar com os senhores e com as senhoras que nos escutam nesse momento. O artigo 1º dessa lei diz que estabelece as diretrizes para ações que visem a valorização de mulheres e meninas. E a prevenção e o combate do machismo pela rede municipal em cima. Não é que na rede municipal tenha um problema. O artigo 1º dessa lei é uma lei que vai apenas trabalhar com as crianças essa formação no sentido de que possam ser cidadãos e cidadãs com a visão holística. E aqui vem, eu venho dizendo nessa lei, quais são as diretrizes das ações indeferidas nesse artigo 1º dessa lei que deverá ser executada pelas escolas municipais. Primeiro, capacitação das equipes pedagógicas e demais trabalhadores e trabalhadoras em educação. Toda a equipe precisa ser capacitada para saber, conhecer, se aprofundar nessa problemática e propor também sugestões para se trabalhar a educação. Porque eu entendo a educação como algo que é transformador. Aquela educação, como se falava antigamente, bancária, para mim ela não serve. A educação tem que servir para a vida. Ora, como sobra a vida? Quando serve para a vida, serve para tudo. Serve para o desenvolvimento do ser humano. O segundo item do artigo 2º dessa lei que estou propondo, visa a promoção de campanhas educativas com o intuito de coerir a prática do machismo e outros atos de agressão, discriminação, humilhação, intimidação, constrangimento, punho e violência contra mulheres e meninas. Por que essa lei que estou colocando mulheres e meninas? É proposital. Porque hoje estou falando das crianças e sexos femininos. Deixar isso bem claro. Terceiro, identificação e problematização da manifestação de machistas e racistas. A gente tem que acabar com o racismo na sociedade. Temos que acabar com essa história machista na comunidade. Na comunidade de fora. É preciso acabar com isso. Porque isso vai trazendo problemas gravíssimos para o futuro. Não pensem, senhoras e senhores, que esses problemas todos que estamos acostumados a ouvir na televisão e ver. Não pensem se isso começou de ontem para hoje, não. Isso faz parte de um futuro que está sendo disseminado. E é preciso a gente cortar esse mal pela raiz a partir de campanhas de conscientização. Quatro. Cinco aqui, aliás. Realização de debates, reflexão e problematização sobre o papel historicamente destinado às mulheres e meninas de maneira estimulada pela liberdade e sua autonomia. É preciso conhecer mais profundamente, apresentar mais profundamente essa discussão. Seja, integração com a comunidade, as organizações da sociedade civil e os meios de comunicação tradicionais, comunitários e digitais. Sétimo, atuação em conjunto com as instituições públicas e privadas, formadores e profissionais de educação. Oitavo, estimula o registro e a socialização de práticas pedagógicas, que atuam no sentido de erradicação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas. Nono, a atuação em conjunto com os conceitos principais. E aí eu proponho com os conceitos principais da mulher, da criança e do adolescente e da educação. E décimo, intercâmbio com as redes de ensino privadas e das asferas. Federal e estadual. Nós não temos a escola federal nessa ideia, mas a lei tem que prever isso, porque poderá virar isso. Então é extremamente importante essa lei do entendimento, para que as escolas possam ter um programa específico de atuação na formação da sua rede, de todos os alunos. E essa formação bem abrangente vai fazer com que nós tenhamos cidadãos e cidadãs que tenham a capacidade de compreender esse mundo que vive uma época chamada era da pós-modernidade, onde tudo é muito rápido, tudo vive uma verdadeira transição. Então, aquilo que nós definimos como certo hoje, se verifica, já se discute que não era certo. Aquilo que se dizia que era errado, já hoje está como certo. Então as mudanças são muito rápidas. Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Essa é uma revolução que o mundo inteiro está passando e é chamada de era da pós-modernidade. e é preciso nessa era fazer um trabalho para ensinar cada vez mais as pessoas a respeitar os outros. Porque todo mundo quer ser respeitado. Mas muitas vezes a ação, o cidadão não respeita o outro. Não respeita o outro. E o direito de um começa quando o direito do outro termina. Essa máxima a gente já conhece. Mas dentro dessa pirâmica da sociedade, é preciso a gente referir sobre vários valores que estão sendo discutidos. Eu estou aqui fazendo um discurso, tentando trazer para discutir costumes, coisas de tradição. Eu estou dizendo que nós precisamos preparar os nossos jogos para enfrentar sempre o futuro com aquela mentalidade aberta, com aquela mentalidade que se espera dos nossos jogos. Porque esse mundo padriere, conforme eu já falei, ele exige uma nova postura diante dos desafios que nós enfrentamos. de um atingir. Observe que há 30 anos atrás nós trabalhávamos, nós discutíamos, nós vivíamos de um jeito padrão. 30 anos. Hoje já não é assim. Já não é assim. Tem um discurso humano e dizer ali assim. Eu vim do jeito que foi criado. Cuidado. Ninguém vim do jeito que foi criado porque é impossível. Há 30 anos atrás Nós não tínhamos acesso A internet, a computador A celular, a televisão Era muito pouco, não é verdade? Hoje é totalmente Diferente, a gente precisa Preparar essas novas gerações Para o mundo que mais está no primeiro do mundo Agora, muito obrigado